Adivinhe os personagens pela dança ou voz. Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos, já deixa o like e vamos para o vídeo. Número 1. Adivinhe quem está dançando. É a Vandinha. Número 2. Quem está dançando. É a Mega. Número 3. Quem dança melhor. Vandinha ou Mega. Deixe nos comentários. Número 4. Você conhece essa abertura? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! É do Bob Esponja. Número 5. Quem dança essa música? Número 6. Quem está dançando. Iazin Sem Giz. Número 7. Quem está dançando. Número 8 Quem dança melhor? Yasin Senjis ou That One Guy? Deixe nos comentários. Número 9 De que filme é essa música? Número 9 Homem-Aranha Através do Aranhaverso Número 10 Quem está dançando? Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita! Ah, ah, dame tu cosita! Dame tu cosita! Ha! Número 11 De onde é essa música? É do Round 6 Número 12 Quem está dançando? Música É o Sonic Itayus. Número 13. De onde é essa música? É do Todo Mundo Odeia o Cris. Número 14. Você conhece essa música? É do Xurek. Número 15. Quem está cantando? A neve branca brilhando no chão Sem pegadas pra seguir É a Elza. Número 16. Pergunta bônus. Você conhece essa abertura? Responda nos comentários. Inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like se gostou do vídeo. Até a próxima! Número 16.